Se tem uma das coisas que é muito tranquilo você fazer aqui dentro do Blocks Flutes é criar uma conta. Basicamente você não precisa de nenhum dado tão importante, a não ser que você queira continuar com essa conta. E com isso a gente consegue, eu não sei se isso é uma falha, eu não sei exatamente o que é, mas com isso você consegue fazer uma das coisas mais incríveis, tá certo? Exatamente com 25 mil belis, 5 money aqui, gold, como você preferir chamar, você consegue girar uma fruta aleatória, você consegue comprar uma fruta aleatória. E bom, tendo um servidor ou até mesmo um servidor aleatório, você pode formar muito gold com isso. E isso eu vou te ensinar hoje, exatamente hoje, pra você que é iniciante e quer pegar uma fruta. Basicamente eu tô aqui com a minha conta level 1, tá? Ela não tá nada upada. E o que acontece? Eu tô fazendo uma série de nuvem a pró com a Laura. E basicamente eu consegui uma fruta muito interessante, só que eu queria também dar uma fruta muito interessante pra ela. Então eu tô indo direto agora pro lugar onde eu particularmente gosto de farmar o meu gold, tá certo? Esse aqui é o meu servidor, tá? Um servidor privado, só que vocês podem ver. Na verdade vocês não tão vendo, né? Mas aqui do lado, ó, se você for ver, ó, tem... Aqui, ó, minha setinha aqui, ó, do lado da minha câmera aqui, ó, aqui ó, onde eu tô olhando, ó, onde eu tô olhando aqui, ó. Tem ali dois nominhos. Então tem outra pessoa no servidor. Infelizmente eu não vou poder utilizar meu servidor pra tá fazendo isso. Porque o que que acontece? Existe um pequeno bug no... Eu não sei se isso é bug, né? Mas, ó, salva esse palpante aqui, que isso aqui é importante, tá? E existe um... Que toda vez que você reinicia o server, os baús voltam, né? Eles voltam ao que eram. Então, tipo, aqui tem... Quatro baús. Um de diamante e três de ouro. E esses baús são os que vão garantir o seu farm ao infinito e além. Então, mano, você vai fazer sempre esse caminho que eu tô fazendo aqui agora e poder pegar, né, a frutuela, a frutinha aqui, ó. E, na verdade, pegar o... Ó, o sal spawnou. Ah, tá, é o sal. Nada a ver com a história. Então, tipo assim, basicamente você vai sempre fazer esse caminho pra poder pegar a gold e daí sim poder girar uma fruta. Eu vou ficar fazendo isso, vou ficar entrando em servidores aleatórios, né? Porque, como eu disse pra vocês, como tem alguém aqui, eu não vou conseguir sair. Aí, eu vou ter que ficar, tipo, simplesmente... Como eu explico? Eu vou ter que ficar simplesmente indo em servidores aleatórios porque o meu não vai funcionar. Porque, como eu disse pra vocês, toda vez... Isso não pode ter ninguém no servidor, tá? Os outros mundos contam como outros servidores. Mas, tipo assim, no que você tá, só pode estar o seu nome ali. Se você sair e voltar, o servidor vai reiniciar. Então, nesse exato momento, não vai dar. Então, tipo assim, os baús, eles demoram um tempo pra spawnar. E a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente quer farmar money. E mais ou menos umas 5, mais umas 4 vezes fazendo isso, né? Tipo, vocês viram que eu fiz uma, deu 5 mil. Então, se você fizer 5 vezes no total, você vai conseguir girar uma fruta. Até porque no level 1, o quanto custa pra você girar uma fruta é 25 mil. Agora, a fila de nomes tá maior. Não, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tirei até minha câmera pra vocês verem. Tem vários nomes. E eu entrei no servidor público, tá? E não tem como alguém te matar. Porque, tipo assim, você tá level 1, ó. Você não consegue, ó. Deve chegar ao nível 20 pra tirar PVP. Então, ninguém pode me matar, a não ser os NPCs. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Eu indico a fazer esse caminho que eu tô fazendo. Porque com esse caminho, né, mano? Você faz isso bem tranquilo. E, cara, esse vai ser o jeito que você vai conseguir sua primeira fruta sem fazer nada dentro do Blocks Fruits. É muito simples. Só que também você pode ter a infelicidade que eu tive agora. Tem pessoas que vêm aqui e pegam o baú de diamante. Só que o baú de diamante, ele tem um tempo. Que exatamente, eu não sei quanto é esse tempo, mas eu vou pesquisar pra vocês. E o baú de ouro é um tempo menor. E aí, você, tipo assim, pode ter vezes que você vai entrar nos servidores e pegar o de ouro. Eu ainda acho que é compensa dar uma voltinha pra pegar o de ouro. Porque toda vez que você sai e entra, você é jogado num outro servidor. Um servidor totalmente aleatório. Então, mano, vamos pegar aqui mais um baú. Porque o de ouro tá em falta. Agora eu tenho uma informação mais precisa. O baú de diamante, ele respawna a cada 10 minutos. Então, tipo, eu peguei aquele ali. Daqui 10 minutos ele vai tá no lugar. O de ouro, ele demora 6 minutos. E o de prata, que é o que não dá muito, ele a cada 2 minutos em 30. Então, tipo assim, não vale a pena você ficar esperando. Vale mais a pena você, tipo, fazer igual eu tô fazendo. Vai, farma e sai. Porque, mano, isso é muito, muito rápido. Eu tenho certeza que você vai conseguir frutas. E isso, você pode assim, né, diquinha. Você pode até conseguir pra sua. Tá certo, eu já tô aqui no meu servidor. Porque, basicamente, faltam aí alguns minutos, né, mano? Na verdade, falta alguma graninha aqui, ó. Falta 898. Já peguei aqui, mano. Eu vou até pra lá de saveiro. Mas, como eu tava falando, você consegue até pra sua conta, né? Se você tiver paciência pra poder ficar fazendo isso, mano. Por que criar contas? Porque é o seguinte. Existe uma trava, né, do próprio BoxFruits. Que toda vez que você gira uma fruta, você tem que esperar 2 horas pra você poder girar uma nova. Então, por isso que você cria uma outra conta. Só que você pode, tipo, reutilizar essas contas, né? Enfim, vai ao seu critério. Só que aí você tem que cadastrar a conta e fazer tudo certinho. Mas, desse método aqui, basicamente, você vai ficar recriando até vir uma fruta que você queira. Aí, o que você precisa fazer? O problema é que, no primeiro mundo, não tem como guardar. Eu acho que eles fizeram isso pra isso acontecer. Mas, você pode comer a fruta e ficar com ela. Mas, enfim. Aí, você pode fazer o que você quiser. Você pode, tipo, começar a upar essa conta. Enfim. Aí, vai da sua inteligência de como você quer fazer. Enfim. Só que, pra poder pegar essa fruta, você vai precisar, necessariamente, de um amigo. Ou que você tenha o Roblox no celular e no computador. Aí, você precisa entrar numa conta no celular e outra no computador. Porque, no computador, tem alguns métodos pra você abrir. Mas, eu acho mais fácil fazer desse jeito. Então, aí, você vem. Aqui, ó. Eu como bonitones. E, aí, eu tenho que contar com a sorte, mano. Como assim? Eu tenho que girar e tenho que vir uma fruta boa. No caso, eu tô querendo muito encontrar uma logia pra Laura. Se tudo der certo, a gente vai conseguir em 3, em 2, em 1 e... Prau. Fruta de gelo. Mano, consegui de primeiro, mano. É muita sorte. Bom, agora, eu vou esperar ela. Porque, ela tá ocupada no momento. E, aí, quando ela decidir entrar, eu dou a fruta de presente. Laurinha, Laurinha, Laurão. Cadê você, meu amorzão? Aqui, no meio do seu pão. É... Gostou? Então, leva pra casa. Gostou? Então, leva pra casa. Você tá bem, moça? Amor, não tô vendo você, não. Então, eu tô chegando aí. Me dá um segundinho. Segundinho. Onde tu tava, menino boy? Ah, segredo, segredo. Onde tu tava, menino boy? Relaxa, que tu já vai... Você sabe que menino e boy é basicamente a mesma coisa, né? E daí? Eu te perguntei alguma coisa? Tá bom. Gostou? Então, leva pra casa. Gostou? Laura, eu tô falando real. Tá tudo bem com você? Sim. Você tá meio estranha. É porque eu tenho um pé redondo e um quadrado. Você tá mais maluca que o normal. É que eu sou a... Laura maluca. Você já ouviu falar? Conhece essa daí? Laura maluca? Conheço. Bom, mas é o seguinte. Você poderia me ajudar a subir aí? Por que te ajudar? Cadê você? Eu tô aqui matando os bonequitos de Nevi, tá? Ai, cheguei! Oi. Oxi, por que você tá diferente? Você não percebeu? Por que você não tá verde? Você não percebeu nada demais ali no lado? Tu por um fruta? Tudo por um fruta. Não, tudo por uma fruta. Não, tá um. Um de um. Não. Enfim, Laura. Olha o que eu vim te fazer. Olha o que eu vim te fazer. Ah, você tá voando. Sim. Tá, você tá parecendo o Nicolas. O que que acontece? Essa aqui é uma conta nova que eu criei. Porque há um tempo atrás eu consegui... Há um tempo atrás não. Um episódio atrás eu consegui uma fruta, né? Há. E eu sei que você queria muito essa fruta. Muito, muito mesmo. Há. E aí eu criei uma conta. Eu, na verdade, ia ficar criando contas até eu conseguir uma fruta e poder te dar ela. Caraca, tu criou várias contas até conseguir uma fruta específica? Não, eu criei de primeira e peguei essa daqui. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não posso morrer, eu sou level 1. Sai com esse bicho. Socorro! Ele já saiu. Para de ser besta, menina. Amor, eu tô level 1. Eu não tenho... Tenta me bater. E se você morrer? Pode bater, à vontade. Ah. Precisa ser level 20. Exatamente. Eu sou literalmente level 1, eu só entrei e peguei a fruta para você. Ah, amor, que fofinho. Só que agora eu vou jogar ela no mar, porque você estava me tratando mal. Por que eu te tratei mal e ela fez isso? Pode jogar, joga. Joga ela aqui, do precipício. Amor, você sabe o que é que buga, né? Buga se você jogar? Aham, ela vai lá para o mar. Mentiroso, joga. Não, vem aqui pegar. Me dá essa fruta. Vou comer. Você não é nem louco? Ah, já... Vai! Vai! Peguei! Peguei! Ah! Otário! Obrigada, amor! Comei, comei. Que gracinha você! Comei! Como é que é a vida nova? Mostra como é que é a vida nova. Toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Você percebeu que o meu pescoço é verde? Uai! É a golinha da blusa, amor. Você não entende de estilo. Ah, entendi. Bom, olha, vou ser bem sincero com você. Me deu... Tipo assim, me deu um pequeno trabalho e também gastou a sorte que eu tinha para a gente ganhar na Mega Sena, né? Porque, pô... Mas, amor, foi a sua primeira... A sua primeira tentativa? A sua primeira conta para a tentativa? Minha primeira tentativa. Juro por tudo que é mais sagrado. Caraca, amor! Que top! É, e tipo assim, eu queria só duas. Ou era a Light ou era a Ice. Hum. E veio a Ice. Podia ter vindo a Light para ficar um de cada fruta, né? É, mas infelizmente a sorte não sorria, assim, para todos os lados. Mano, é outra vida, João Paulo. É muito bom! Lógico que é. Eu sei que é. Por isso... Por isso que eu sei que você estava... Tipo, você queria muito e eu fiz isso para poder te ajudar, né? Ai, você é um fofo. Por que você está tão fofinho assim? Ah, nem te conto. Nem te conto. O que é? O que você vai querer em troca? Depois você descobre. Bom, gente, é isso. Missão dada. Missão cumprida. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Tchau!